Vem, senta aí, vai simão, ande, 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 ande. Manda, ande, 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 ande. Vê o seu a mãe, onde está a mãe? Manda ver gente, manda ver gente para a mãe. Quer mais? Ande, deixa o menino, ande para aqui, para aqui, para aqui, não, ou assim não. Vê o seu a mãe, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Vá chegue, já? Vá chegue. Vá chegue.